Porto, na A28, no sentido Matosinhos Porto, há filas entre a Ponteleça e a Avenida AEP, na A3 Braga Porto, de Águas Santas até a VCI, à A4 Amarante Porto, de Hermesinto para o Tunel de Águas Santas, a VCI Rábida de Freixo, com filas na A1, de Cento Vídeo até Francos e a A44 LDAs. Freixo a Rábida com filas de Bonjoia. E aí galera, vocês ouviram aí um pouquinho da rádio, agora de manhã a gente sempre vai ouvindo rádio para ficar bem informado, dentro do possível claro. das coisas, das notícias que acontecem aqui em Portugal. E uma dessas notícias, graças a Deus, foi a não obrigatoriedade de andar com as máscaras na rua. Na rua, não é em hospital, não é em lar de idosos, não é dentro dos estabelecimentos comerciais, é só na rua. Isso já é um alívio, né pessoal? Graças a Deus isso aconteceu. E graças a Deus também, porque hoje é segunda-feira, vamos começar a trabalhar, vamos fazer uma semana produtiva, uma semana que vale a pena, para que as coisas se encaminhem e a gente continue ajudando o país a crescer e nós crescer juntos. Então, vem comigo essa semana, muito obrigado gente. Tem vídeo novo no canal lá sobre Leirinha em Rodas. Valeu, abraço. Oi!